Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemner aqui, dando início a uma série de vídeos que eu vou conversar com vários treinadores e que são referência no cenário, nesse caso de Brasília e do Brasil. Então o Rafael aqui, meu amigo Rafael Félix, grande treinador, está aí na caminhada há muitos anos, né Rafa? Já, já há alguns anos. A gente se conhece tem muito tempo e ainda bem que a gente conseguiu se juntar nesse momento para conversar, bater um bate-papo, muito legal. E dar para vocês algumas informações, algumas nossas ideias sobre alguns temas relevantes. Então eu quero que o Rafael também se apresente para o público aí, fica à vontade, querido. Fala galera, Rafael Félix, assim como o Davi, somos treinadores já há bastante tempo, nós temos aí essa caminhada já há mais de 10 anos e para mim foi um prazer quando ele me convidou, aceitei de prontidão já, de bate-pronto, esse convite que é para falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama fazer, que é treinar pessoas, deixar as pessoas mais felizes com os seus corpos, com as suas performances, mais saudáveis. Enfim, então para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, com você e com vocês. E acredito que é um tema que é mais filosófico, né Davi, mas é um tema que para mim é ótimo estar falando também, não só da parte mais técnica do treinamento, ou da prevenção, ou da performance, mas poder falar daquilo que abrange todo o treinamento para nós, acho que é muito bacana, né? É isso. Então, como nós dois somos treinadores, já tem aí mais de uma década de carreira, de caminhada, e a gente quer falar para você que talvez está começando sua carreira, ou talvez não tem tanto tempo, ou também que já tem muito tempo também, mas gosta de falar um pouco desses temas mais filosóficos, sobre o treinamento físico. Então, o que a gente vai falar hoje aqui no treinamento físico, nesse vídeo, é sobre essa necessidade do mercado fitness de ficar inventando produto, inventando técnica, torta direito todo o tempo, porque é um mercado que tem que vender, e o quanto que isso é prejudicial para a nossa área, e também para os clientes que utilizam isso, porque muitas vezes coisas surgem, né Rafa, que não tem teste, são só para vender, são invenções, são baseadas em teorias que não são fundamentadas, para poder ganhar dinheiro, e depois de um, dois anos isso some, ninguém mais fala nisso, né? Como é que você vê isso aí, Rafa? Eu acho que é uma discussão que ela tem que passar por alguns pontos, né? O primeiro ponto, o ponto que talvez venha primeiro na minha cabeça, é que as pessoas se esquecem daquilo que é o básico, então, hoje a minha carreira é pautada basicamente no treinamento de atletas, desde atletas de punho regional, até nacional e internacional também, e como exemplo, o que eu quero utilizar como exemplo, para poder ilustrar melhores para você, eu atendo hoje uma atleta jovem, mas campeã mundial, que chegou para mim sem nenhuma consciência, e sem nenhuma carga de trabalho, sem nenhum background daquilo que é o básico, apesar de ser uma boa atleta, uma grande atleta dentro do seu esporte, nas quatro paredes ali de uma sala de pesos, ela não conseguia lidar com o próprio corpo no espaço, ela não conseguia se movimentar de uma forma tão saudável, e a saúde ela é fundamental para que a performance aconteça, então, e não só ela, atletas campeões mundiais, cara, estamos falando de um cara que está começando, uma adolescente, são adultos, jovens, mas que não tem uma carga de trabalho dentro do básico, para que a gente possa dar um passo seguinte e começar a trabalhar métodos mais avançados, ou mesmo equipamentos, com equipamentos que possam oferecer algo um pouco mais avançado, então, é mais ou menos o seguinte, a minha perspectiva, a maioria das pessoas, você, os atletas que eu atendo, as pessoas que você atende, os atletas que você atende, os teus pacientes, eles são na sua maioria iniciantes ou intermediários, e não há necessidade de avançar, de dar esse passo no rumo do avançado, para que ele tenha resultados, e não é porque é um grande atleta, ou porque está começando no esporte, o básico é o básico e é bom para todo mundo, então, eu vejo com essa cautela que você também vê, que eu acredito que é a sua perspectiva também, de que ficar agregando na tua rotina de treinamento, elementos que são elementos muito virtuosos, eles são uma, você entra numa zona muito nebulosa, você não tem certeza do que está fazendo, você não tem uma base científica por trás, na maioria das vezes, acho que esse é o grande pecado, a gente faz sem saber se realmente funciona, se realmente é aquilo que o nosso cliente precisa, ou se é aquilo que é aplicável, assim, dentro do contexto mais mínimo, se é aquilo que ele precisa, se é o esporte que ele precisa, precisa daquilo, é, acho que isso é uma conversa que poderia, a gente poderia passar aqui uma hora, citando, citando equipamentos que a gente deve, assim, né, pô, isso é uma bobagem, isso aqui não funciona, dava para passar o tempo desse vídeo aqui, falando de equipamentos que a gente já viu na internet, ou mesmo pessoalmente, que não funcionam, que não entregam aquilo que prometem, mas é isso, talvez pensar que o básico é o que o teu cliente precisa, né, se você, como grande especialista em prevenção de lesão e tratamento para pessoas em reabilitação, pré-abilitação, como é que eu vou lidar, né, com situações tão mirabolantes, sendo que o que ele está precisando, cara, é se reabilitar para o básico, né, é andar melhor, é se agachar melhor, é empurrar... Conhecer o próprio corpo primeiro, saber como o corpo funciona, né, uma coisa que eu esbarro muito na minha atuação, Rafa, e acho que você também, e também até para quem está ouvindo, pode esbarrar com essa situação, é que o cliente não sabe nem como o corpo dele funciona, não sabe como movimenta uma escápula, não sabe como movimenta uma pélvica, não sabe como movimenta, sei lá, você pode ir para o celular, mexe o tornozelo, você não consegue controlar o tornozelo, sabe, faz uma circundução do tornozelo, a pessoa não consegue, tem um negócio meio torto, assim, a reconexão não está existindo, né, e aí tem uma coisa que eu quero colocar aqui no próximo ponto, que é assim, até para quem está ouvindo também deve passar por isso, que é como lidar com os anseios do cliente também, porque o cliente vem bombardeado pela mídia, pela internet, de coisas que ele enxerga, que ele vê, enfim, de sites, de canais que mostram equipamentos hidrabolantes, e chega para a gente, a gente fala que aquilo não é o ideal, que dá para ele, e aí ele fica naquele anseio de quer usar, quer usar, como é que você lida com essa situação aí, como chama o cliente para você, com esse anseio, como é que lida com essa ansiedade, com esse anseio do cliente nessa situação? Não, esse é um ponto realmente interessante, eu me coloco no papel, eu sou um treinador, mas eu me coloco no papel de professor, né, então, hoje eu não vou me dizer que eu me dou ao luxo de escolher as pessoas com quem eu treino, porque eu realmente treino quem me procura, e se tiver disposto, e se tiver a fim de abraçar a minha abordagem de trabalho, eu vou oferecer para ela o que eu puder de melhor, né, para avançar com ela dentro daquilo que ela quer, mas é também aquilo, é um misto, né, daquilo que o cliente deseja, e aquilo que a gente, com a nossa carga de trabalho, com o nosso background de trabalho, a gente observa e vê que é o interessante para ele, né. Então, é um negócio, a gente precisa informar para ele que talvez aquilo que ele esteja desejando, né, que um desejo talvez não seja aquilo que ele realmente precisa. Então, eu faço questão de conversar muito e de sempre informar e de trazer prós e contras de tudo que eles observam, então, assim, quase que diariamente algum atleta chega para mim, professor, e esse exercício que eu vi, eu vi fulano fazendo isso, cara, ó, se fulano fez isso, vamos tentar ver aqui o que disso a gente pode aproveitar, eu ainda tento fazer um jogo nesse sentido, mas a grande verdade é que para a maioria das pessoas, aquilo que extravasa, o que a gente está oferecendo, cara, não é uma grande vantagem, né, então, assim, eu não estou ali só para fazer o cliente satisfeito, eu estou para me satisfazer também como treinador, né, a gente está para, então, para me satisfazer, eu vou te entregar o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de melhor pode não bater com aquilo que você está esperando que seja o melhor para você. Então, eu acho que é um jogo de informações mesmo, é informar, é cobrar dele também, e eu acho que dentro dessa coisa que é o que a gente, que é um dos temas que eu mais abordo com os meus atletas, clientes, que é a consistência, ele só vai ter resultado se ele vier várias vezes para o treino, se ele puder dar um espacinho de cada vez, e durante esse processo eu tenho mais tempo para informar, eu tenho mais tempo para mostrar para ele a evolução dele dentro daquilo que é básico, né, talvez seja o ponto central aqui, a base, é um fundamento, então, assim, para trabalhar esses fundamentos eu não preciso de nada muito estético, nem muito inovador, nem muito mirabolante, né. É, e é uma coisa interessante também porque, assim, são dois produtos diferentes, né, os atletas e as pessoas ditas normais, né, que não tem um deadline para ter resultado, né, então, quando você trabalha com um atleta, você, muitas vezes, você trabalha o básico e o avançado meio que inconcomitantemente, porque você tem que trabalhar também a base, a base firma tem que dar resultado para ele, do que render, né, já com pessoas normais é mais, é mais, é mais fácil de você trabalhar nessa situação, por quê? Porque você pode, você pode tomar o tempo necessário para cada etapa do treinamento, porque não existe lá, a pessoa tem que vencer uma prova daqui a seis meses, né. O fator tempo, ele é um fator também que, assim, arrocha demais a gente, né, então, por exemplo, um exemplo que é muito do meu dia a dia, são os lutadores, e os lutadores, quando marcam uma luta, cara, vira uma chave na cabeça desse cara, né, e ele quer, a partir daquele momento, engolir tudo que ele puder para melhorar. E pode ser um erro também, né? Muitas vezes é um erro, várias vezes eu observo como sendo, esse processo, cair no excesso é muito fácil, né, e vem todas aquelas situações overtaining, overreaching, e outras questões que podem ser mais prejudiciais, mais malefícios do que benefícios. Então, assim, esse, esse jogo, esse equilíbrio, se a gente não conseguir buscar esse equilíbrio com o atleta, e eu acho que a informação é a principal ferramenta que a gente tem, né, assim como treinadores, somos professores também, a nossa formação é de professor. Sem dúvida é a abordagem que eu tenho, a abordagem da informação. Então, a consistência é o que vai te trazer resultado, eu vou te oferecer aquilo que, dentro do que nós abraçamos como abordagem, tem, possa te dar de melhor, mas sem dúvida a consistência, a frequência, é o que vai te fazer observar se o resultado aparece ou não. Então, a pressa, ela é realmente inimiga da perfeição dentro do campo do treinamento. Existe no treinamento, por exemplo, no treinamento esportivo, treinamento de alta performance, essa questão da periodização, e a periodização, ela prevê etapas no modelo mais tradicional, né, esse momento é o momento pra ganhar força, esse momento é o momento pra ganhar velocidade, esse momento é o momento pra, sei lá, gerar resistência, e talvez ele te tire um pouco do caminho que seja o caminho ideal. Então, a necessidade de eu ter que gerar potência pra esse cliente, um cliente que talvez esteja precisando de força, como principal capacidade ali a ser adquirida, ela fica subjugada porque eu tenho que cumprir algumas outras etapas. Essa é até uma crítica que a educação física vem sofrendo, né, é a tradição versus a... E nesse aspecto, a tecnologia, ela nos ajudou muito, assim como ela avançou como... Como é que eu posso te dizer, Davi? Hoje, esse dia eu estava conversando com o meu sócio, o seguinte, se hoje um treinador realiza o mesmo treino de 10 anos atrás, cara, das duas uma, ou ele é muito bom, cara, ou ele parou ali em 10 anos atrás, porque a gente tem uma velocidade de informação muito grande, eu acompanho o teu canal já há bastante tempo, as tuas... o teu perfil no YouTube, no Instagram, e eu sei o tanto de informação de dica que você vai passando, e todas baseadas em informações também muito recentes, né? Então, assim, acompanhar isso é fundamental, mas é o que é o tema dessa discussão aqui agora, ao mesmo tempo a velocidade dessa informação, a educação física tropeça nela mesma, quando quer te lançar... Como é que eu posso dizer? Soluções demais, né? Quando, na verdade, um outro ponto muito engraçado foi que, assim, no bodybuilding, no fisicoturismo, no natural bodybuilding, né? Nos fisicoturistas naturais, se a gente pegar os fisicoturistas naturais hoje, eles não são maiores do que os fisicoturistas naturais dos anos 50. Então, assim, houve um avanço tecnológico muito grande, mas a gente sabe que é um esporte carregado de algumas outras questões, como o doping... Acho que ninguém sabe dessas coisas, né? Como o doping, o doping realmente avançou muito. Então, a gente tem rinocerontes subindo no palco, atletas muito grandes, muito foques, muito definidos ali, com um shape, um visual muito estético para o padrão do bodybuilding, mas se a gente isolar a questão do anabolizante, os bodybuilders atuais não são maiores do que os bodybuilders de 50 anos atrás. Então, o básico... Continua funcionando. É, continua funcionando. Sem dúvida. Uma coisa muito interessante é isso, assim, é o profissional também entender e saber também filtrar o que ele está lendo, né? Porque também, muitas vezes, o profissional, ele também se deixa bombardear por essas formações, se deixa bombardear por esse avanço do fitness aí, a torta direito, e acaba não criando um pensamento crítico e buscar também informação científica em prol daqui. Eu gosto de falar muito daquela roupa cheia de eletrodos, como é que chama aquele negócio? Não sei. Treino, que você bota uma roupa, ele vai ativando via ativação magnética, sei lá. É, é tipo uma... É uma eletromiografia. É, como se fosse uma eletromiografia. Então, assim, eu costumo usar muito aquilo, por quê? Porque aquilo, é... E eu busco informação, e aquilo, assim, é... Você usar aquilo é melhor do que você não fazer nada. É, mas que legal, o que é melhor do que você não fazer nada, né? Porque, assim, não faz diferença você usar aquilo do que você pegar um peso com o agachamento com a barra das costas. Do que você cair em uma rotina mais tradicional. E outra, assim, não faz diferença em relação ao resultado de ativação muscular, mas faz diferença em relação ao aprendizado do motor, porque com a barra nas costas você tem um aprendizado do motor muito maior, o equilíbrio, né? O trabalho de cadeias musculares de maneira simétrica e proporcional, né? A incidência muscular, a incidência articular da sobrecarga faz com que você tenha uma série de melhoras, como, por exemplo, o aumento da densidade óssea, porque só com a ativação muscular via eletrodos você não vai ter essa densidade óssea. Você não alcança a quantidade de ficas, por exemplo, que uma carga mais elevada te proporciona. Exatamente, exatamente, né? E é uma... Eu acho que só esse equipamento que você citou ele já geraria, que já daria pra gente assunto pra um vídeo inteiro. Exatamente. E uma série de fatores. Eu já tive a experiência de experimentar como curioso. Eu também experimentei. Como curioso. E o que eu achei é... Não é uma abordagem carregada de movimento, que é aquilo que é importante, né? Dentro do cenário, seja estético, seja de performance, seja de reabilitação, que é gerar um arcabouço de movimentos, que é evoluir dentro desses movimentos. Na verdade, a evolução, ela tá ali... Eu aumento a voltagem, né? Eu não aumento a dificuldade dos seus movimentos. Então, eu não tive experiências com mais de uma... Só fiz uma sessão. E dentro dessa sessão, eu pude observar isso. É um treino pobre em movimento, mas rico dessa tecnologia. E eu vou te confessar. No outro dia, eu tive dor muscular, como eu teria numa sessão de treino tradicional, de levantamento de peso, né? Um treinamento de força. Porém, com a informação, a gente sabe que... Tornar uma pessoa dolorida no dia seguinte não é a questão... Não é o ponto... É, qualquer um faz isso. É, não é difícil. Isso qualquer um faz. O ponto-chave não é deixar dolorido. Até porque, dentro do que eu trabalho, que é performance esportiva, a dor muscular, ela é uma... Uma entrave. Se eu tenho um atleta que tem que treinar comigo três vezes na semana, mas ele tem aí mais oito sessões de treino na semana pra cumprir, a dor muscular, ela é uma barreira pra evolução desse atleta. A dor muscular, ela te impede de contrair o músculo na sua maior capacidade. Ela vai te limitar em alguns ângulos de movimento, provavelmente. Então, você não consegue desenvolver o teu próprio esporte da melhor maneira possível porque você tá com dor muscular. E eu entendi que talvez seja uma premissa desse treino, te deixar dolorido. É isso. Entendeu? Então... E fora o investimento que é absurdo, né? Então, eu fui... É, eu acredito. Um desses representantes dessa máquina vieram pra mim porque, enfim, né? A gente trabalha com uma empresa e eles querem vender o produto. Cara, o investimento é absurdo, assim. Pra comprar um... 90 mil reais... E você tem que pagar ainda 5 mil mensais pra poder usar o aplicativo, sabe? Vixe, com 90 mil reais você compra tudo o que você precisa 17 vezes. É, você monta um... Você monta um puta de um estúdiozinho pra você. Um grande espaço. Com barra, com hotel, com barra, com hotel, com tudo que funciona. Com tudo que funciona, sem dúvida. Então, assim, acho que esse bate-papo mais legal dele é mesmo trazer esse pensamento crítico em relação ao... A construir essa ideia de que, cara, peraí, isso aqui tá chegando no mercado, beleza, tá um puta do marketing isso aí, mas será que isso funciona mesmo, né? Será que eu preciso disso pra poder ser um bom treinador e me colocar no mercado? Talvez seja, é, isso é um grande ponto. Acho que mais pra quem até tá entrando no mercado agora, Rafa, porque a pessoa entra no mercado meio que sem saber muito o que fazer, muito pra onde ir, né? E às vezes ele acaba cedendo pra isso, por quê? Porque ele tem que se posicionar no mercado o que tá lotado de profissionais, bons e ruins, mas tem, né? E às vezes a pessoa não sabe se posicionar, não sabe por que não sabe pra onde ir, porque recebe informação de tudo quanto é lado, né? Bom, vou mudar o assunto aqui, porque explicar esse assunto a gente vai ficar aqui mais duas horas, né? Esse é um assunto que vai agora, sem dúvida. Então o próximo tema, aproveitar que o Rafa tá aqui, porque você tá aqui, é que o Rafa, como ele falou, ele trabalha com lutadores hoje, em sua maioria, né? E a gente vê os lutadores como atletas muito bem preparados, vamos botar aqui o UFC, por exemplo, que hoje talvez seja o premier ali da luta do MMA, né? Onde estão os melhores lutadores, não os lutadores, mas os mais preparados, pelo menos, talvez. É, alguns dos melhores, sem dúvida. E na sua visão hoje, os lutadores, eles são os atletas mais bem preparados em relação a movimento, a força e potência? Sim ou não? E por quê? Não, não. De modo geral, o que eu observo dentro, isso é um contexto geral, porque eu gosto de acompanhar vários atletas, não só aqueles que eu treino, é que a gente ainda está criticando, né? Na verdade, a educação física nesse sentido, ela ainda é muito armadora também, mesmo nos grandes eventos mundiais. Como eu lido com atletas de outros esportes também, então a gente pode, na verdade, extravasar isso para outros esportes também. Os grandes atletas mundiais, a maioria ainda tem preparações, treinos, rotinas de treinamento, que estão aquém ali do que a ciência já demonstra que é o efetivo, né? Que é aquilo que realmente funciona. Então, o próprio atleta, ele cede para essas situações mirabolantes, ele se sente seduzido, porque viu um vídeo do Michael Phelps usando a roupa com os eletrodos, o Bolt, cara, que foi comprado pela marca ali para poder fazer uma propaganda, o que faz o Bolt, o Bolt é muito treino na pista de atletismo, o Phelps é muito treino dentro de uma piscina, então aquilo ali é... o treinamento físico é um complemento, dentro do MMA, de modo geral, é muito amador. O atleta de MMA é um atleta que ele sofre muito, sem dúvida, eu acredito que seja uma das carreiras mais difíceis dentro do cenário esportivo, porque ele tem que lidar com situações muito diferentes, ele tem que ter uma carga de trabalho com diversas informações diferentes para absorver, ele tem que ser bom de jiu-jitsu, ele tem que ser bom de wrestling, ele tem que ser bom de Muay Thai, bom de boxe, e ainda... Tem que ser forte, resistente, potente. Exatamente, tem as questões de capacidade física que ele tem que trabalhar, fora os treinos técnicos que não são poucos, ele ainda tem que ir para uma sala de peso, para um centro de treinamento físico, para poder alavancar ainda mais essas questões, mas juntando essa questão do atleta, dessa necessidade do atleta, tem que ter muito condicionamento, e uma condição de participar de várias modalidades diferentes, a preparação física, ela deveria ser um suporte para que ele exerça melhor as funções dele, que são todos os outros treinamentos, e ainda vejo muito daquilo, e isso aí talvez seja uma falha pessoal, uma falha cultural dentro da educação física, da educação física achar que ela é tão importante quanto é o jiu-jitsu, quanto é... Entendeu? Ele é um lutador, então o que é mais fundamental para ele é a luta. É a técnica da luta. Então, hoje a ciência já mostra que o quê? Dentro do treinamento físico, o que a gente precisa entregar é o mínimo, com a maior eficácia possível. Então é dose mínima com a maior eficiência possível. Para não sobrecargar o tecido, né? É, para ele não ter nenhuma sobrecarga, para ele não ter a dor muscular tardia, que vai atrapalhar o treino, para ele não entrar numa zona de picos de carga de trabalho tão grandes, que fica ultrapassando talvez aquilo que ele vai encontrar mesmo na luta. Quando a gente fala em carga de volume, você fala mais em volume ou em intensidade? Não, é carga, aí vamos juntar os dois, né? Então, às vezes, são treinos muito exaustivos, por exemplo. A exaustão, ela é uma inimiga da performance. Se eu estou cansado, eu não vou me movimentar com a velocidade que é necessária, com a força que é necessária. Então, eu não posso oferecer para o meu atleta, para o meu cliente ali, um treino que seja tão exaustivo, e vai precisar de dois dias, três dias para se recuperar, cara. Dentro de dois, três dias, ele tem mais cinco, seis treinos para fazer. Entendeu? Então, eu estou acabando, eu estou minando ali a performance dele em outros treinos. E aí, nesse caso, Rafa, já que a gente quer, já que você tem que otimizar o treinamento, usar treinos com movimentos globais, e dito funcional, que é o treino integrado, que você usa várias articulações ao mesmo tempo, os padrões de movimentos básicos, talvez seja o melhor caminho, porque você diminui o treino. Sem dúvida é o melhor caminho. Sem dúvida é. Você tem um ganho na densidade de treino, porque você está movimentando muito mais peças, naquele espaço de tempo. Então, você tem um corpo inteiro e todas as suas estruturas fazendo muito força, muito mais força, num espaço menor de tempo. Então, eu não preciso daquelas duas horas de treino que ele tem lá no jiu-jitsu. Não precisa de duas horas dentro da... Meia hora, 40 minutos, no máximo, ele está bom. É, eu ainda acredito que... Pode ser 40 minutos. Eu tenho treinos que duram 30 minutos. e tenho treinos que chegam ali uma hora. Vai depender muito. O meu volume de treino é um volume de treino que eu considero baixo. Os meus intervalos de descanso são muito longos. Então, o treino acaba tendo uma hora, mas no fim disso, ele fez... No final das contas, fez quatro exercícios. É uma densidade baixa, né? Porque o espaço é muito grande de descanso. Você tem uma densidade, se você leva em consideração as peças que foram trabalhadas, né? Pô, eu trabalhei corpo inteiro num espaço de tempo X, lá uma hora. E aí você bota. Mas eu tenho uma densidade com relação a volume menor, porque eu faço poucos exercícios, mas eu quero que toda repetição, toda série que ele volte, ele esteja tão descansado, seja tão boa quanto a primeira. É isso fazendo uma relação numa questão até pra gente poder trazer as pessoas passando pra gente, seria uma relação de um treinamento de força pura, por exemplo. São poucas repetições e muito descanso pra quando eles voltarem, fazer aquela pouca repetição e fazer de novo. Isso. Uma verdade que eu trago pra vocês, e a ciência já corrobora com isso há muito tempo, na verdade, é atletas de equipe, esportes de equipe, e aí a gente pode pensar em todos os esportes de equipe, futebol, futsal, basquete, vôlei, enfim, esses esportes coletivos de equipe, o que todos eles precisam, na verdade, cara, é quase a mesma coisa. Então, as diferenças no treinamento, nas rotinas de treinamento desses atletas, elas estarão na dose... É com relação ao treinamento de força. É, ao treinamento físico. Ao treinamento físico. E, basicamente, essas duas... Basicamente, esse grupo de atletas, esse conjunto de atletas, e esportes individuais também, eles vão precisar de algumas poucas capacidades pra serem trabalhadas, porque o restante, o próprio esporte vai dar conta. É no campo. É no campo. Então, é na quadra, é no campo, é no tatame, é no ringue, que ele vai ter que lidar com essas situações. Uma delas, por exemplo, é a questão do gás, né? Eu tomo falar do gás, porque o gás é uma palavra universal no esporte. Tô sem gás, tô sem resistência. A resistência, você só alcança, cara, um trabalho dentro do teu próprio esporte bem feito. Um volume de treino ideal, às vezes grande, porque o teu esporte ou teu nível vai exigir isso, mas dentro da sala de peso, o que eu procuro deixar é o atleta mais forte e o atleta mais rápido. Porque talvez essas duas capacidades vão gerar mais condições dele poder desenvolver a resistência que ele precisa. Uma coisa que eu escuto muito, acho que você também deve escutar, é assim, o atleta chega pra gente e fala, Davi, eu quero um treino específico pra natação. Mas você fala assim, cara, esse treino é na piscina. É na piscina, a técnica, o cara, não, eu quero fazer uma abraçada, bota um elástico, dá uma abraçada com o elástico. Então você já deve ter visto o cara dando, treino soco com o pezinho, sabe, segurando o halter. Ou no futebol, o cara bota o elástico aqui, fica tendo, movendo o chute. Na verdade, isso vai causar um déficit na técnica dele. É, ele entra numa zona de risco grande. Porque o específico vem no ambiente do esporte. De diminuição daquela capacidade técnica, eu posso estar piorando a qualidade do meu chute, como entrando numa zona de risco de lesão. Então eu posso... Porque o movimento técnico, ele é muito fino. É, ele pode... Então se você botar sobrecarga no movimento técnico, você vai estar mudando o padrão de movimento dele. Perfeito. E tem estudos muito, muito claros com relação a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos fizeram, o esporte universitário é muito desenvolvido, então é possível estudar muito o esporte. A NFL universitária passa na SPN, cara. Passa, a NCAA, que são as ligas universitárias. NFL universitária, não sei nem o nome. Você consegue estudar o esporte de alto rendimento com um público que já é um público de alto rendimento, que é universitário, né? Com atletas de basquete, o que eles fizeram? Eles foram medir a precisão do arremesso, e aí todos, como são atletas que já tem um background grande, já estão há anos ali jogando, já tem técnicas refinadas, o que eles fizeram? Os atletas fizeram uma série de arremessos em distâncias diferentes, e o percentual daquele acerto, tudo foi anotado, essas métricas todas foram gravadas, e depois eles sugeriram aos atletas que fizessem os arremessos com medicine balls, com bolas com cargas, para ver se isso de alguma forma afetaria a qualidade, e não deu outra. Os atletas que repetiram os mesmos movimentos com pesos, arremessar eram pesos pequenos, um quilo, dois quilos, isso já afeta de uma tal maneira, porque o esporte, principalmente no alto desempenho ali, ele é muito refinado, então eu estou lidando com situações a nível neural, que são tão específicas, que se eu alterar demais, se eu variar esse padrão demais, eu estou entrando justamente nessa zona ali, que é ou da baixa qualidade técnica, ou do alto risco de lesão. Isso é uma coisa muito bacana, a questão neural, porque eu sou um cara que estudo muito essa questão neural, até fiz uma pós-graduação, que me deu esse conhecimento, que é chamado de engrama motor, que é o caminho neural, que aquele padrão de movimento tem, e que se você faz aquele gesto várias vezes, você vai construindo essa ativação automática. Então, se você pega esse padrão de movimento do esporte, no caso do atleta, que é um padrão, que é uma repetição que ele faz, e bota uma sobrecarga ali, o cérebro fala assim, ué, mas o que está acontecendo agora? Ele vai ter que criar outro caminho. Ele vai se adaptar àquilo, mas aquilo não é a situação mais real. Por exemplo, você falou do atleta, do lutador que fica socando com o peso na mão. E aí existem duas, já vi duas bandeiras clássicas, são básicas, se você procurar no YouTube, no Instagram, que é o cara segurar, o atleta segurar um halterzinho na mão, e ficar socando. Cara, vamos lá, o peso está incidindo na vertical. Então, eu não estou favorecendo tão diretamente o meu soco. muscular diferente no ombro. Totalmente diferente. Isso é uma coisa tradicionalíssima no box, por exemplo. Um pezinho, um halterzinho na mão, e eles ficarem reproduzindo ali os golpes, jab direto, upper, com peso. Eu acredito assim, num nível iniciante, como o cara ainda tem que aprender, ainda está refinando aqueles movimentos todos, cara, acho que toda a informação, ela pode ser bem-vinda, mas quando você está lidando com atletas formados, e às vezes as jovens, ou até os atletas mais velhos, master, você corre esse risco, você começa a alterar demais. O outro é o elástico, que até trabalha no mesmo vetor, esse elástico vem de trás, só que eu começo a trabalhar, dificultar o quê? A velocidade do meu soco. Então as pessoas têm uma impressão de que se eu estou fazendo mais difícil aqui, está mais lento, mas eu estou ficando mais forte, a hora que eu estiver sem o elástico aqui, ou sem essa resistência, o meu soco vai ficar ainda mais forte, ou ainda mais rápido. Se fosse assim, quem é obeso correria mais rápido, ficasse mais magro, eu treinou, porque ela tem que esforçar nesse outro lado. Esse aí é um exemplo grosseiro, mas que esclarece, sem dúvida. E é como esse do basquete, eu arremessar, o meu arremesso, já tem uma taxa de arremesso, de enquadra ali, num jogo de 70%, então eu vou melhorar se eu arremessar com uma bola de peso, ou vou conseguir arremessar talvez uma distância maior, não é verdade. Uma coisa é, por exemplo, uma coisa é eu pegar um atleta que, sei lá, de boxe, vou usar o boxe, ou o lotador que tem que dar soco, e trabalhar uma força de empurrar, na sala de musculação. Vou trabalhar uma capacidade física. Agora, não quero melhorar o gesto motor dele com uma sobrecarga. E aí, voltando lá na primeira discussão, talvez esse seja um dos tropeços mais, um dos piores tropeços que a educação física teve, que foi essa de reproduzir o movimento esportivo dentro do centro de treinamento. Então, é lançar carga, ou alterar velocidades do movimento, achando que isso vai favorecer o atleta de alguma forma. Não, o que a gente precisa é condicionar esse atleta, e aí dentro disso a gente pode colocar, dentro do mesmo pacote, 95% dos esportes, eles têm as mesmas necessidades. O atleta, ele vai fazer o agachamento do mesmo jeito, ele vai saltar da mesma forma, ele vai, talvez um sprint curtinho ali, da mesma forma. Vai cair, vai levantar. Ele vai empurrar da mesma forma, vai puxar da mesma forma, e as diferenças a gente vai entregar na dose, na carga, o controle da carga e a dose. Aí entra a especificidade da valência física do esporte. Isso. Não é isso? E aí a diferença está nisso, mas o Davi como jogador de futebol, eu como lutador, nós dois temos que, até como padrões naturais de movimento, ter isso muito bem trabalhado. Então é uma boa capacidade de gerar força agachando, de gerar velocidade saltando, de ter um agachamento com uma velocidade também, ou várias velocidades, mas não inventar movimentos específicos com o esporte. A gente tem realmente esse anseio de uma parte da população atlética, das pessoas que talvez estejam buscando pela primeira vez também. Eu vi uma coisa que o lutador X fez, cara, será que é legal ou quer fazer a mesma coisa? E tu vai ver, ele estava reproduzindo movimentos ali do esporte dele, com carga, e isso nos transfere resultado, né? Então quando a gente fala de transferência, a ciência estudou, cara, pouquíssima coisa que realmente traz transferência. Então volta lá no básico de novo. São poucas coisas que a ciência, por exemplo, para melhorar a qualidade do meu sprint, do meu sprint, do meu tiro rápido, da minha corrida rápida, são poucos exercícios associados. Não existe nenhuma correlação exatamente direta, mas uma correlação de alguns movimentos com a qualidade, com a maior qualidade do meu sprint, ou do meu salto. E aí nos esportes que o salto está envolvido, esporte. Então são poucas coisas que podem realmente ajudar, mas muita coisa que é oferecida, né? Que o mundo está aí bombando de... Então existem falhas no sentido educacional, então a gente tem ofertas, muitas ofertas de cursos, de certificações, em que você vai ver, não existe muita base para aquilo, ele não vai conseguir te fundamentar em métricas, ou em estudos, que sejam mais em pesquisas, em artigos, mas ele é muito baseado no feeling. E o feeling, ele é uma zona muito nebulosa, você entra numa nuvem que é... O feeling eu acredito totalmente nele, é 100%. Você como treinador, eu como treinador, nós somos um misto de experiência e ciência. Mas se eu me deixo levar só por isso, ou só por um ou só para o outro, talvez eu fale. Acho que é aquele momento que você está no treinamento e você fala assim, não, faz 10 repetições aí. E aí chega na oitava, você fala assim, não, não, pode parar, por favor. Por que não, não? Cara, para. Porque essa experiência, você fala, cara, não vai mais, porque já está bom, já deu. Você pode analisar o movimento, perceber como é que está o padrão ali. Cara, é o seguinte, acho que se a gente deixar essa conversa, ela vai eternamente. Então, queria agradecer aqui ao Rafael por essa honra que ele me deu de participar desse vídeo. Sempre bacana conversar com profissionais desse mais alto calibre. Espero que você tenha gostado. E é isso. É isso, galera. Para mim é um prazer estar aqui. O Davi é um dos caras que eu mais admiro, é um cara que eu acompanho, é um cara que eu gosto de criticar, é um cara que eu gosto de elogiar, é um cara que eu gosto de ver o que está fazendo, porque está sempre apresentando muita informação, o conteúdo dele é um conteúdo de muito valor. Não é porque eu sou um... Que hoje o meu público é o público do alto rendimento, que o que você me traz ontem tem muito valor. Porque uma das coisas que mais funciona, por exemplo, no alto rendimento, e para nós preparadores físicos, é deixar o atleta mais saudável. Se ele está mais saudável, ele tem maior chance de ter mais performance. É isso. Então, ele vai poder executar melhor. Então, tudo que você me apresenta tem muito valor, e eu vou tentar sempre ver com os melhores olhos possíveis, até para absorver aquilo que realmente eu acredite, aquilo que possa me trazer algum... E sempre que você me chamar, irmão, estou aqui para a gente poder discutir. São muitos assuntos dentro da nossa área, Então, já adianto ser o meu convidado também, para a gente, mesmo você na Nova Zelândia, para participar do meu podcast, para a gente poder discutir também os temas que são relevantes para você. O podcast do Rafa aí, cara. Ah, Rafa, fala do seu Instagram aí também. Treinador... Vem do seu jabá aí. Arroba treinador underline felix. Treinador underline felix. Falo muito sobre treinamento desportivo, sobre luta, sobre... Treino atletas de várias modalidades, Então, estou sempre tentando apresentar ali alguma informação, alguma dica, algum exercício legal. Tá bom? Então, é isso, irmão. Muito obrigado. Valeu. Valeu.